Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui no Scavind and Survive de novo pessoal, para mais uma gameplay, porque eu sei que vocês gostam aqui do Scavind Eu peguei aqui um carro já, mas ele está com o motor falhado né, não vai para me arrumar ele eu acho, deixa eu tentar aqui E pessoal, eu estou com os mesmos itens do último vídeo, não morri, porém eu estou com uma skin diferente que eu achei no chão, uma skin de motoqueiro E eu também achei agora a pouco o que eu precisava para poder arrumar o carro pessoal, que é esse soquete, que eles chamam de soquete, esse daqui ó Então vamos arrumar aqui, vou ensinar vocês a arrumar, vamos prender junto, vem aqui na frente do carro, segura F e vai consertar um pouquinho Vamos ver até onde ele conserta com isso daqui Segurando F, está ali subindo a barrinha, consertando o carro Tá, consertou já o que deu com isso daqui, agora deixa eu guardar de novo Deixa eu pegar agora a screwdriver, vamos ver se vai consertar o carro com isso daqui, eu acho que dá Segura F, dá para consertar mais um pouco, ó, deu certo pessoal Vamos ver se essa é a ordem então, vamos descobrir Consertou mais um pouquinho do carro já Ó, consertou todo o carro já pessoal Ah é, essa é a ordem então É, o soquete, screwdriver e já era, eu acho Vamos tentar ligar agora o motor aqui do carro Ligou Ele está com umas rodas furadas aqui pessoal Eu já olhei o porta-mala deles, mas não vi nada de bom Deixa eu só mudar aqui a rádio rapidão pessoal, porque né Copyrights Ó, bata, cheio de item aqui pessoal Meu Deus Eu queria agradecer os players aí que estão jogando no servidor Tem agora 13 jogadores jogando, Skamdian Survive Obrigado eu pessoal que está jogando então Deixa eu pegar aqui esse soquete e colocar dentro do porta-malas ali Para mim ter um, né, sobrando Então é isso daí, valeu, patriarcado por estar jogando aí no servidor Vamos ver que roupinha é essa Eu não acho muito trecho de motoqueiro, então Não é do meu sexo, não posso mudar Vamos ver aquela outra aqui do lado Vamos ver, essa daqui vai me mudar, ó Está mudando, só segurar F pessoal que muda a roupa Depois que isso aqui para na mão Ó, estou com a skin de um japa agora, beleza Agora vamos arrumar aqui esse bonezinho Que ele está voando um pouco Para arrumar isso é bem fácil pessoal É só eles pegarem, abrir aqui o inventário, guardar ele Né, e botar de novo para ele ficar direitinho na skin Porque como estava em outra skin ele fica de outro jeito, né pessoal A mesma coisa com a máscara de gás Tira aqui, põe de novo Agora está tudo certinho Eu tenho que achar alguma arma pessoal Estou de mãos vazias aqui, eu sou uma presa fácil para o pessoal que tem arma Lembrando que o servidor ele é da versão 0.3x ainda pessoal, tá Eu não mudei ele para 0.3z ainda Porque eu tenho medo que dê conflito com o feature script que tem aqui Que já possibilita a pessoa atirar direto na skin para matar o player Ele não tem que atirar na Na No lag, né Então eu tenho medo que dê conflito Ué, caiu o servidor aqui pessoal Lol, o que aconteceu? Deu Acho que deu respawn de itens Daí deu Deu uma caidinha Mas eu não perdi nada, tá de boa Tô com o burger na mão ainda Deu respawn de itens Vamos ver Ó, um spray aqui E um pé de cabra O que é esse pé de cabra? Se não me engano acho que é para quebrar a tenda, se não me engano Vamos ver Use this to break the fences and tents Or open locker cars, doors and trunks Hum, vocês viram? Então é para quebrar defesas Hum Quebrar tendas também Abrir carros fechados As portas dos carros fechados E Algumas outras portas fechadas também Vamos então Vamos ver, acho que já tinha isso no inventário Mas vamos guardar aqui Qualquer coisa da gente toca fora Deixa eu dar uma olhada aqui Hum Tá Pé de cabra Ah, tem dois pés de cabra mesmo Peraí Vamos equipar então toca no chão isso daqui Como vocês viram ali também tem a opção de De combinar os itens né pessoal Ó, aqui tem outra comida Vou guardar na minha mochila essa comidinha também Pessoal eu tô com um Tô com um VIP aqui no servidor Beleza? A gente criou um sisteminha de VIP aí Porque eu já paguei dois meses o servidor Né Pra ele deixar ele aberto Mas não tinha nenhum player jogando Porque eu tava na praia Mas mesmo assim eu paguei Né Pessoal que ainda jogava Jogar Gastei 40 reais Então eu tô precisando né A gente tá precisando de dinheiro aí Pra poder deixar o servidor aberto É, 20 reais o VPS então Tá bem de boa A gente vai vender o VIP a 10 reais As vantagens do VIP não vão ser muito abusivas Tá pessoal O VIP não vai ganhar arma A única vantagens do VIP é Começar com essa mochila aqui Que tem mais espaço né Do que a pequena Que os player normais começam Ele vai ter skill nas armas Daí ele vai poder andar e atirar ao mesmo tempo Porque os player normais Eles só podem atirar parado né Então isso já Isso é a grande vantagem do VIP Só isso que muda E a outra vantagem é Começar já com todas as ferramentas né Eu não comecei ele com as ferramentas Porque o VIP tinha sido atualizado E pra atualizado aí Eu tenho que me matar aqui Pra poder nascer as ferramentas Mas eu já tenho todas elas aqui No meu inventário aí Então eu não vou me matar pessoal Mas então é isso daí Essas são as vantagens do VIP Nascer com essa mochila aqui Com todas as ferramentas Pra poder fazer construção né Ferramentas eu digo A coisa pra arrumar carro A screwdriver O martelo E as outras ferramentinhas Pra poder construir coisa Mas não começa com as coisas de construir Começa com o material Quer dizer Começa com a Só com as ferramentas Pra construção Beleza pessoal Não é nada abusivo E começa também com as skis né Das habilidades ali Das armas 100% em todas Não Menos as armas que tem Azulz tá ligado E as fane off Pra não ficar com duas né Na mão Beleza pessoal Então a gente vai estar vendendo O VIP aí por 10 reais só Bem baratinho Então se duas pessoas comprarem Já já vai dar pra Pra deixar mais um mesmo servidor aberto Eu vou depois deixar o link na descrição aí Do tópico Pro pessoal comprar Pra quem quiser comprar E é isso daí A gente não vai vender base nem nada Porque senão vai perder a graça do jogo E não vamos vender arma pra VIP também Porque senão Vai ser só DM esse servidor aqui A gente quer fazer um negócio mais diferente A gente quer um DM aqui Um tipo de DM diferente Que a pessoa tem que se equipar mesmo Tem que entender e jogar aqui direitinho Agora tô dando aqui uns negócios meio louco Tá travando um pouco aqui meu PC Não sei porquê Deixa eu dar aqui a ré Um carro Ver se eu acho mais itens Eu vou mostrar pra vocês pessoal agora Um lugar onde tem muitas bases Beleza? Pra quem conseguir fazer TNT aí Eu aconselho aí nesse lugar Porque tem muita base lá sendo construída Eu tô sem nenhuma arma aqui Então eu vou ser uma presa fácil lá Certo? Que tem muita gente lá agora Eu acho pelo menos Vou mostrar pra vocês agora o lugar Onde eu tô falando Peraí... Ai tá difícil de dizer esse carro Tá tudo furado os pneus E tá com pouca gasolina Daqui a pouco vai acabar Lembrando que pra fazer bomba É necessário ter... Ter... TNT E... O celular né Pra poder fazer a bomba explodir pelo celular Vamo ver Vamo ver o que é aquilo ali no chão Acho que é um bonezinho só Tem vários... De customização do personagem pessoal Pra você pegar no chão Beleza? Que nem... Bunés diferentes Máscaras diferentes Só basta vocês encontrarem E armas também tem Acho que eu passei na DP Ver se tem alguma arma pessoal Vamo ver Vamo ver Entender o que tem que fazer Pra poder participar do sorteio Beleza pessoal? Vamo vir aqui agora na LSP Deve a gente achar alguma coisa Pra se equipar Pra poder atirar em alguém né Caso alguém vier atirar na gente Que eu não quero fazer DM Eu quero jogar bem de boas Construir minha base aí Escondidinha de todo mundo Eu não quero que ninguém me ache Puta tá difícil virar esse carro Vou a pé mesmo aqui Ali tinha uma bandeira Tem uma bandeira na verdade E alguma outra coisa no chão Uma pá Vamo ver se essa bandeira tem algum uso Se não me engano não tem nenhum This has no use yet Isso daqui não tem nenhum uso Até então Até agora Aqui um hot dog Não vou nem comer pessoal Porque se comer comida crua Tem uma pequena chance De vocês ficarem tontos Tem que tomar um remédio O remédio esteja mais Uma meia hora tonto Pessoa Então tentem sempre cozinhar a comida Procurem uma churrasqueira Beleza? Tem um item que chama barbecue Se não me engano Ou churrasqueira Vocês podem pegar ele Colocar no chão e Daí você tem que ter isqueiro também Combinar ele com isqueiro Acender o fogo E botar a comida no fogo daí Pra poderem comer a comida direitinho Sem ficarem tontos Recuperar mais né A alimentação ali A barrinha de alimentação Olha ali tem um item no chão Vamo ver o que é isso daqui Uma pistola véi Não tem bala pra pistola Maneiro Achei uma M9 sem munição Não vou pegar essa daqui Que eu não gosto dessas armas cara É muito ruim Vamo pegar nosso carro lá Deixa eu mostrar onde é a base dos caras Onde eles constroem bastante base pessoal Eu sou muito dedo duro Mas eu vou lá pessoal Porque eu quero treta Eu quero ver treta entendeu? Vamo lá Todo pessoal que tá sendo aceito na white list pessoal Vou lembrar já agora Quando vocês criarem um tópico lá na white list Quando vocês forem aceito Aquele tópico vai sumir beleza? Não é porque a gente deletou eles Esse tópico Que eles criaram É porque a gente pegou Aceitou já E daí já colocou em Tópicos aceitos Então se tu Se aplicou E não viu mais esse tópico lá É porque tu já foi aceito Já pode entrar no jogo e jogar normalmente Beleza pessoal? Ó Achei uma tenda aqui Ó Usando um martelo Com isto Você faz pra construir uma tenda Tá? Então com o martelo Vocês podem pegar e usar Essa daqui Pra construir uma tenda Pra salvar os itens Que ficarem em volta dela Beleza? Se vocês jogarem itens no chão E saírem do servidor Outro dia Eles não vão tá lá pessoal Mas se vocês salvarem Tocarem no chão Itens perto dessa tenda aí Todos os itens vão ficar salvos Beleza? Então é sempre Vamo botar uma tendinha ali E botar os itens ao redor dela Pra ficar salvos os itens Beleza? Então vamo lá no lugar Que eu queria mostrar pra vocês Já É aqui Mas tá muito intenso Dirigir com esse carro Tá fazendo drift aqui Com esse pneu furado Olha só véi Já vai acabar a gasolina dele Tá com Só nove ali ó Eu devia pegar e ter enchido ele Mas eu não tô com galão Acho Ó Vamos chegar aqui ó É aqui pessoal Aqui no shopping Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui As bases Ó Tem um pessoal aqui Tem uma pessoa que já colocou uma Uma Gradezinha aqui Pra ninguém conseguir entrar Aqui a durabilidade do item pessoal 4 de 4 A TNT tira Uma certa porcentagem Que eu não me lembro qual que é De dano Não sei se é 2 ou 3 Ó Aqui tem outro lugar que tá aberto Ninguém fez base ainda Tem um monte de lugarzinho aqui pessoal Que dá pra fazer base E eu Só que eu não aconselho a fazer aqui pessoal Porque tá muito uma do lado da outra Olha só ó Tem outro cara que fez aqui também Eu não aconselho pessoal Porque tá muito uma do lado da outra aqui Daí vai dar Vai dar trocação pessoal Vai dar trocação aí entre vocês Ó Achei uma arma com munição Nove de munição Alguma coisa pelo menos Ó Aqui uma mochila pequena Um extintor Ó o Skull Ah que cagaço Ah o Skull tem equipadão já Ó Aqui é outro lugar que dá pra fazer uma base Aqui outro É que o pessoal é O pessoal que tá fazendo base aqui É o pessoal que joga assim com bastante gente Tá ligado Acho que eles estão tentando dominar aqui Esse lugarzinho Pra fazer A base deles aqui Ó Vocês tão vendo ali pessoal ó Deixa eu ver aqui Quanto tendo Esse aqui tem 6 de habilidade Esse metal aqui ó Dá pra ver uma tenda ali dentro ó Tá vendo aquela tenda lá Com a coisinha camuflada Lá é uma tenda pessoal Beleza? Agora eu vim pra cá Outra coisa aberta aqui Dá pra fazer base Outro extintor Extintor serve pra apagar fogo Beleza? Se alguém tocar um coquetel molotov Na base de vocês Ó Aqui pra cima ainda tem mais lugares Pra construir Bases Só que como eu já disse Eu não aconselho a fazer aqui Tente fazer em lugares mais escondidos pessoal Tá? Porque Como vocês viram ali O cara só fez um lugar Uma parede só né Pra entrar Com 6 de durabilidade Isso Umas duas TNT Acho que já derruba a porta E ele já perde a base dele Então eu conselho vocês a fazer em lugares escondidos Para não perderem os itens Aqui tem uma faca Ele na frente tem outro lugar também Vamos ver o que esse daqui tem no chão Outra mochila pequena E um D Não sei o que é aquilo ali Mas eu vou pegar Tem nome complicado É pra alguma coisa Que que isso daqui será véi? É um item É um item pra zoeira Cara Clique O F Para Drip ar Derp 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 Olha só buga todo personagem Cara Que loucura Não Esses caras dos Kevin são muito foda né Deixa eu jogar isso aqui no chão Imagina começar a se esquivar do estilo assim Vai ser muito engraçado Vamos ver o que tem ali na frente Outro lugarzinho Ninguém fez como base Acho que o pessoal tá ficando mais esperto né Estão pensando bem antes de fazer as coisas Acho que é o Skull que tá ali do lado É o Skull Então é isso aí pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então não se esqueçam de deixar o joinha aí Favoritar o vídeo também e se inscrever no canal Lembrando vou deixar o link aí na descrição do vídeo Do sorteio do GTA V E também o link da página lá né Do fórum Pra quem quiser fazer uma doação ao servidor aí E ganhar VIPs beleza Lembrando que é 10 reais só Um mês de VIP E talvez eu faça uma promoção aí de VIP permanente Pra quem comprar primeiro Acho que vou fazer o seguinte Eu vou botar uma promoção no fórum dos 5 primeiros Então os 5 primeiros a comprarem VIP Vão ganhar ele pra sempre beleza pessoal E 5 VIPs por 10 reais dá 50 reais E já dá 2 meses de servidor aberto garantido beleza Então é isso daí Valeu falou Não se esqueçam aí de curtir o vídeo Dá o seu like aí né Favoritar Se inscrever no canal Valeu Abraço E fui E... 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 E...